A Força Sindical do Paraná entregou no dia 14 de maio os prêmios sorteados na 11ª edição do 1º de maio solidário. Os ganhadores dos 5 automóveis, 10 motos, 10 computadores, 10 geladeiras e 10 televisores foram ao Parque de São José dos Pinhais, mesmo no local do evento, para retirar seus prêmios. Compartilhando sentimentos de alegria e satisfação, os felizados falaram da emoção de terem tirado a sorte grande. Na verdade eu participei uma vez só, daí essa aqui é a segunda, tivemos a sorte de ganhar uma nota agora. A alegria foi muito boa. O que você ganhou no 1º de maio? Qual foi sorteado no quê? No microcomputador. Já tinha participado do evento outras vezes? Já, já, já. Não é só a primeira vez que ganhei, né? Fui sorteado. Já tinha ganhado alguma outra coisa de sorteio antes ou não? Não, não. Foi uma sorte, Filipe, antes. Nós estávamos dentro da barraca da PAI, a gente veio trabalhar na instituição e no último sorteio eu ouvi o meu nome, fui até o pessoal da Força Sindical ali e a gente confirmou o prêmio de sorteio. O presidente da Força Sindical do Paraná, Sérgio Butica, participou da entrega da premiação e fez uma avaliação positiva do 1º de maio. A gente começou a ter uma avaliação positiva do 2º de maio do 1º de maio. A gente está pensando em que o pessoal era de forma que não tinha nenhum jeito. Então, você pode fazer uma avaliação positiva, não é a maior parte da Shinral do Paraná. Esperamos que o ano que vem a gente tenha a mesma sorte que tivemos esse ano, ter um dia maravilhoso e a gente possa repetir a dose com mais de 100 mil pessoas novamente. Atenção associado metalúrgico, agora você já pode abastecer o carro com seu cartão Fidelidade. Para isso, basta que você abasteça seu carro em um dos postos de gasolina da rede Fidelidade. Quando for pagar, é só apresentar seu cartão Fidelidade e um documento de identificação. Mas atenção, para poder pagar, é preciso que você tenha créditos no seu cartão Fidelidade. Para ver seu saldo, basta clicar cimec.com.br barra Fidelidade, ir no link extrato e conferir qual é o seu saldo. Então não perca tempo, associado. Use seu cartão Fidelidade toda vez que for fazer compras na rede Fidelidade. Quanto mais você compra, mais créditos você acumula. Fidelidade toda vez que for fazer compras na rede Fidelidade.